Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motosicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, antes do vídeo começar, eu gostaria de convidá-los para se tornarem membros do nosso canal com isso você ajuda o Metal Machine Garage a comprar melhores equipamentos de iluminação, gravação e para que a gente possa idealizar projetos cada vez mais ousados Pessoal, para os nossos parceiros que desejam ajudar o nosso canal e se tornar membro e ganhar diversos benefícios é muito simples e rápido, aqui na página inicial do Metal Machine Garage você vai clicar nesse botão aqui seja membro, ao clicar irá abrir essa janela de assinatura e você pode escolher, por exemplo, um membro apoiador do canal 1 que com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a melhorar a qualidade dos equipamentos e financiar novos e ousados projetos o membro apoiador do canal número 2, além de estar ajudando com o canal ainda terá as suas perguntas em qualquer campo de comentários dos vídeos respondida no mesmo dia Temos diversos benefícios nas assinaturas, desde ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp da Metal Machine Garage falar diretamente comigo, Venator, para a dúvida e soluções de problemas até descontos em peças e serviços Nesse irmão, participe da garagem Peço que você curta e compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito clique no sininho para receber as notificações, dá aquele like e pessoal, comente o que vocês acharam desse vídeo É isso aí pessoal, estamos juntos, é nóis É isso aí pessoal, sabadou e sábado é dia de Respondendo os Inscritos Nesse quadro é que eu seleciono algumas perguntas feitas nos campos de comentários de todos os vídeos aqui do canal e venho aqui no dia de sábado para a gente poder responder fizeram bastante perguntas, esse vídeo é bastante interessante espero que vocês gostem pessoal, tamo junto, solta a vinheta, é nóis, falou E estamos mais uma vez aqui em nossa área de trabalho, nossa tradicional arena, onde o neném chora e a mamãe não escuta e vamos para as perguntas, tá? A primeira pergunta é do Glauber C. de Souza lá no vídeo, como adaptar o motor da Falcon na Saara ele pergunta o seguinte será que é possível pôr o motor da XT600 na Saara? sim, é possível agora você tem que levar em consideração o custo-benefício compensa você pegar um motor pela cilindrada tem uma eficiência muito baixa para a cilindrada por ser um monocilíndrico antigo, oriundo da XT500 lá atrás, ali no final dos anos 70 é um motor grande, pesado e absolutamente caro para ela andar com a diferença pouca entendeu? a diferença pouca em vista claro, né? de uma motocicleta em excelente estado de conservação, etc e outra o preço, né? o preço de peças e manutenção é absolutamente caro se você quiser falar de performance porque tem uma um erro, né? muito grande no imaginário popular e acreditar que cilindrada alta significa necessariamente potência não, não significa como vocês podem ver a gente já falou muito por exemplo a XT apesar de ser uma 600 ela tem uma tecnologia muito antiga e defasada então, por exemplo e olha gente eu não gosto da NX4 mas a Falcon fica praticamente pareia com ela e é 400 entende? então assim não é uma coisa que você tem que levar muito em consideração por exemplo o motor da Comet o motor L2 ela chama de V mas ele é um L tá? ele é 250 cilindradas e tem 33 cavalos só que por ser dois cilindros o aproveitamento a eficiência dele é muito maior então se você pegar uma Comet ela dá 185 190 em bom estado uma GTR sim que dia que uma XT faz isso que uma Falcon faz isso que uma Saara faz isso e é 250 cilindradas entende? assim como a Ninjinha e outras motocicletas né? dessa categoria agora se você puder quiser optar por um motor grande um som gostoso e que ande opte pelo motor da CB450 que é um motor nossa muito forte e bicilíndrico e na Saara vai ficar um negócio maravilhoso tá? Lauber eu aconselho a fazer isso o da XT o cárter é muito baixo você vai ter que levantar a suspensão a gente tem diversos problemas com temperaturas você vai ter que colocar o radiador nela né? como todo mundo deve e aquelas questões todas da linha de óleo e preço absurdo desse motor tá? o preço de uma retífica de um motor de XT600 você faz dois de CB450 e o de CB tem um som maravilhoso é dois cilindros largão é sensacional que o motor é muito maior do que o da XT e ele é em todos os aspectos beleza? Glauber espero ter respondido a sua pergunta tamo junto tá vendo? próxima pergunta é do nosso escrita H Alves das antigas aí lá no retífico e partilhamento de cabeçotes DOHC né? do Overhead Camshaft do ICB comente etc ele falou o seguinte Veneto estou pensando em comprar outra moto beleza mas estou em dúvida sobre a Falcon 400i injetada e a XRE 2018 Rally pois ambas tem alguns pontos a se pensar e quero uma moto que seja pau para toda a obra espero a resposta respondendo os inscritos tamo junto mano então 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 entre a Falcon 400i e a XRE 2018 eu fico com a Lander do 250 Yamaha por quê? porque é uma moto que é pau para toda a obra ela é econômica ela não quebra e ela é uma moto que não vai te matar de ódio a Falcon i tem todos os problemas da Falcon mais a Wii da injeção entre a Falcon e a XRE óbvio que a Wii é de Falcon porque a XRE é uma XRE né a pessoa pode falar o que for ah o fi feio né o fi feio não tem pai mas para a mãe o fi não é feio não é lindo então vai aparecer dono de XRE falando ai a minha moto não quebra mas quebra tá o cabeçote trinca vai dar canseira você sabe como é que é a moto cara desajeitada que não anda entre as duas eu ia de Falcon mas entre a Falcon e qualquer outra eu ia de qualquer outra eu ia de Lander e a Lander ela é muito acertada é uma moto que quando ela saiu 2006 2007 ali de lá pra cá só alegria sabe que ele motor Yamaha é valente pra caramba maravilhoso tem a versão XTZ X né que não é Lander é XTZ X a motarde aconselho você a comprar essa motocicleta não vai de canseira não que você vai passar raiva vamos lá gente ó muito obrigado a Galvis tamo junto ruim a lontra também no vídeo do partilhamento Benito se eu colocar o Magneto da Saara 99 na 97 tem que mudar alguma coisa a mais? não gente todas as Saaras são absolutamente iguais com exceção das mais antigas que tem uma mudança na questão do CDI e claro a diferença ali no ressalto do volante fora isso é a mesma motocicleta trata-se da mesma mesminha mesmuna motocicleta tá bom? William qualquer coisa cola com nós tá? é nóis vamos junto o Thiago Oliveira também no vídeo do partilhamento do OHC fala Benito tem como você me passar o esquema de ligação das mangueiras de óleo da Falcon pra adaptar o radiador nela? aguarde seu retorno Thiago eu tenho dois vídeos sobre essa adaptação o primeiro vídeo no nosso canal a gente fala sobre a adaptação de um radiador na Falcon original preservando o reservatório inventado lá pela Honda o segundo vídeo que eu tenho é explicando sobre a ligação do radiador sem o reservatório como se você tivesse em uma motocicleta e não tem espaço pra pôr o reservatório só o radiador como por exemplo muitas pessoas colocam sei lá um motor de Falcon numa Titan entende? é mais ou menos por aí se por um acaso você não compreendeu manda pra gente nas perguntas eu vou postar pra você na aba comunidade a foto da linha de óleo da NX4 pra você poder fazer e no próximo respondendo os inscritos a gente pode fazer junto que a gente vai ser um pouco mais trabalhado porque eu tenho no vídeo mostrando isso de como o óleo vai subir como você vai interromper mas em um dos dois vídeos lá você já vai ver isso aí beleza Thiago tamo junto o Pagé 29 no como comprar NX4 Falcon carburada ou injetada ele fala o seguinte quando você fala pra dar preferência a um modelo antigo você está se referindo às carburadas ou você está dizendo que até 2008 que saiu a última carburada as primeiras são as melhores olha é Pagé né é Falcon pra mim o pessoal sabe que na verdade é uma XR com assentas castradas sem os acessórios sem radiador sem o pedal de partida que ela tinha ambos sem o carburador animal enfim mudança de quadro de suspensão um monte de coisas que a XR tinha que castraram e transformaram em Falcon tinha eu opto digo pelas carburadas antigas aquelas que não tem catalisador entendeu e os de Klee são maiores porque os primeiros modelos elas eram um pouco mais fortes essas tipo aquela tribal essas últimas carburadas que saíram não são muito legais de você adquirir por causa dessa questão de você ter que fazer diversas coisinhas apesar de ser uma moto mais nova está com a condição de peças melhor eu prefiro as mais antigas que elas são mais virtuosas elas andam mais a injetada eu nem conto cara nem conto eu como mecânico eu poderia falar porque é muito bom eu ganhar dinheiro em cima de vocês mas eu sinceramente eu não eu não gosto de aconselhar a pessoa ter uma coisa que eu não gostaria para mim que é a injetada dá diversos problemas ela é uma série de problemas da Falcon mas os problemas da injeção eletrônica dela que foi uma gambiarra adaptada nela que a Honda fez sim gambiarra tá inclusive os acertos se você observar com uma sonda uma wideband mesmo você vê que ela trabalha muito pobre então assim cara mataram em tudo ali o que puderam esse motor que era originalmente a da XR400 pajé muito obrigado pela sua pergunta tamo junto opte pela antiga carburada o Nando Motos lá em como comprar a Suzuki GS500 deu o que falar esse vídeo hein e falou VNT beleza beleza mano então mano é o seguinte fiz um motor de uma CBX200 essa dele há alguns meses a moto não fumaça de jeito nenhum coloquei tudo zero montei tudo muito bem limpinho no maior capricho do mundo como sempre faço ótimo e toda vez troca o óleo o óleo saia preto até mesmo com 300 km o óleo já está preto lembrando que até óleo motor 5.000 já coloquei observação a moto é um radiador de óleo de twist adaptado né que a gente a gente tava conversando né sobre você colocar o que você acha que está acontecendo é normal Nando é o seguinte motores muito antigos como por exemplo esse overhead camshaft o OHC antigo deriva ali da tecnologia do começo dos anos 80 que é ele ali no final dos anos 70 naqueles bem primordiais a gente tem um ciclo de funcionamento né porque quando a gente funciona a motocicleta a gente tem uma uma ação né vamos dizer assim que as partículas do combustível da queima ali descem para o cárter passam por entre os anéis por isso que existe aquela que a gente chama de a famosa contaminação é do óleo quando você trabalha com a motocicleta no álcool esse modelo antigo você vê que o combustível ele trabalha um pouquinho é desculpa o óleo né fica um pouquinho menos feio né não fica tão feio como a gasolina isso porque é claro soma-se a nossa gasolina péssima mas a forma da queima desse motor que é bem peculiar por ser bastante antigo a estrutura né dele então por isso que o óleo fica muito escuro se você trabalhar com álcool você vai ver que pelo óleo ter menos entre aspas impurezas como a nossa gasolina no BR você vai ver que menos disso vai acontecer mas gente isso é característica de um motor OHC Honda é vir com óleo escurão mesmo se a motocicleta não está com problema nenhum não está fumando não está dando excesso não está dando nada está acertadinha provavelmente é isso mas se o motor você lavou ele por dentro bonitinho jateou o motor inteiro tirou toda aquela crosta que os OHCs tem dentro se sim é igual eu falei é a causa natural desse motor né dele fazer isso beleza Nando tamo junto viu brother é nóis ah e depois você dá uma olhadinha sobre essa questão de partículas né por isso que a gente por exemplo liga nas motos novas até o suspiro ligado ao filtro de ar e aí na própria admissão o motor vai sugando essas algumas partículas que pairam ali dentro do motor ali né no funcionamento e a gente consegue melhorar um pouquinho essa estética e claro a saúde do próprio propulsor vamos para a próxima pergunta é o Nathan Motos aqui na aba comunidade que a gente fez aquela zoeira lá ele perguntou quanto tempo dura ele ele está se referindo ao acionador aquele de catraca ou os melhores que vendem originais para a Saara isso Nathan é igual coração qualquer momento pode parar e a qualquer momento vai parar e vai dar ruim eu já não tenho esperança mais com essas quase essas duas décadas de moto eu não tenho esperança em achar um acionador que presta de todas as marcas e modelos eu já experimentei então o certo é você colocar o externo como eu mostro nos vídeos nos primeiros lá do canal do acionador tá por que que eu digo isso porque a única forma segura de você andar nessa área é ela não pular ponta e sair quebrando tudo credo muito obrigado pela pergunta mano tamo junto é nós o Ricardo Alcemi de Oliveira lá no respondendo haters agora né sobre GS500 bom dia veneto bom dia irmão sou seguidor do seu canal e seu fã obrigado tamo junto bem tô com a dúvida tu é o cara certo pra me ajudar a gente vai tentar tem uma xlx350 quero pôr partida nela o que eu preciso fazer pra isso agradeço se puder me ajudar o Ricardo é o seguinte olha só existem algumas formas pra fazer essa adaptação tem uma galera que vai lá solda o pedaço do lugarzinho onde vai o motor de partida da Saara na xl isso é gambiar é gambiar o que tem que fazer é pegar uma parte de baixo de Saara destruída né de alguém usada velha e você vai ter que trocar tome nota vira brequim vai ter que trocar volante por a cremalheira o rolamento de agulha da cremalheira o afastador com porca eixo e tudo aí você vem com a tampa do volante com aquela engrenagem da tampa do volante com o eixo com o estator ali no lugar com a pulsadora tudo certinho aí cara você vai precisar ali nesse caso quando você vai colocar o motor né aí a gente vai ter o problema da carcaça por causa da carcaça numerada você teria que trocar a carcaça numerada né pra você poder ter o suporte ali onde encaixa ali o motor de partida e a adjacência ali esse que é o problema né se você for fazer esse procedimento né todo você tem que substituir isso aí tudo e lembrar do descompressor lá no cabeçote tá que vai ter que fazer aquela modificaçãozinha pra poder enfim teve uns modelos que vieram sem o furo do descompressor na XLX e aí cara o que que a gente tem a gente tem problema de você tem que furar tem que fazer acontecer eu acho que você deveria fazer como todo mundo faz comprar um motor de Saara velho pega as melhores peças do seu XLX e coloca nele inclusive você pode manter né e aí quando você pega a parte de baixo da Saara o eixo do câmbio ali da XLX né as árvores do câmbio uma delas passa pro lado da embreagem onde vai a engrenagem louca do pedal de partida nesse caso você teria que furar só furar vai um retentor mas esquece aquele retentor aí você vai e fura pra poder passar pra você poder ter partida elétrica e a partida a pedal aí sim nesse caso né você poderia fazer essa modificação aconselho você como seu motor tá bom você aproveitar as partes boas do seu motor e montar no motor de Saara antigo aí que você comprar você um passo e fazer o cadastro que é absolutamente fácil junto ao órgão competente ao nosso ranca grana que todo mundo odeia inclusive eu chamado Detran tá a gente chama de Detran mas tem muitos né órgãos que trabalham diferentes aí que pra mim é tudo falha do mesmo saco Ricardo obrigado pela sua pergunta espero ter respondido deixe aí nos comentários qual que será a sua é que caminho você vai tomar junto é nós a Mirna Paim como passar a moto carburada pra álcool mas eu posso usar mix álcool e gasolina juntos gente carburador é diferente de injeção eletrônica programada ou não ela tem um controle né ela faz um mapa tem mapas e ele tem controles né pra poder fazer acerto de correções então ela vai corrigir quando você fizer mix gasolina e álcool juntas até um certo ponto vai ser tolerado por isso ela vai começar a ficar intermitente a questão de marcha lenta e vai pode estrangular um pouquinho por causa da massa da mistura do parafuso de mistura que vai mudar ela vai ficar bebendo um pouco mais porque ela foi projetada para álcool nesse caso do vídeo e ela vai beber mais gasolina como a gasolina é mais cara não compensa mas aí cada um faz o que quer né tem um conhecido meu que usou um carburador de intruder 250 numa titã futricada ele colocava até conseguia colocar até 40% de gasolina 30% junto com o álcool da moto dele e ela não falhava mas é um caso bem específico do motor bem específico que foi mexido né beijo pereba e é isso aí vamos para a próxima pergunta tamo junto é nóis o Matheus Araújo no vídeo como comprar uma Suzuki GS500 né é bom ele faz a seguinte pergunta ele fala sobre peso de guidom o peso de guidom serve pra que pra facilitar a curva no caso de motocicletas esportivas não a curva é a curva pesada né você está parado fazendo aquela movimentação porque via de regra normalmente as motocicletas esportivas esportivas elas tem o guidom mais curto então o peso de guidom aumenta o peso né do guidom facilitando como se fosse uma alavanca maior tem pessoas que vão dizer um milhão de coisas diferentes mas o objetivo final do peso de guidom é esse beleza Matheus tamo junto mano é nóis o João Lázaro Souza Santos em como passar a moto carburada pra álcool faz um vídeo passando um carburador de falco pra álcool irmão esse vídeo aqui é um guia como converter qualquer carburador então se você assistir esse vídeo você vai conseguir fazer o procedimento em todos os carburadores tá mas a gente pode assim que surgir alguma factor aqui não é factor não gente pelo amor de Deus ela é uma YBR modelo factor fator tá e opa derrubou as coisas aqui caiu e a gente vai fazer assim que aparecer uma oportunidade caiu aqui uma porrada de junta aqui meu Deus do céu tem que arrumar aqui agora vamos lá é nóis o Maxwell Gonçalves no carburador melhor pra NXXR lá que a gente coloca aquele carburador com sistema eco da CG 135 né ele perguntou boa tarde boa tarde irmão qual cabo de acelerador posso usar pra colocar esse carburador na CBX200 você usa o carburador eco da 125 você vai colocar o cabo carburador eco da 125 na sua moto bem pessoal é isso aí o vídeo vai chegando ao fim espero que vocês tenham gostado antes de qualquer coisa gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada e torna-se membro a partir de 2,99 ao mês você ajuda o Metal Machine Garage a adquirir melhores equipamentos de gravação iluminação e financiar nossos projetos mirabolantes temos planos como o que dá acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage aqui no Whatsapp pessoal peço a escuta e compartilhe esse conteúdo se inscreva se você não for inscrito clique no sininho pra receber as notificações gente muitas pessoas assistem aos vídeos e não são inscritas se inscreve aí irmão ajuda a nós dá essa moralzinha não custa nada gente muito obrigado pela audiência bom final de semana a todos amanhã tem live tamo junto é nóis falou o o o o o o o o Obrigado.